Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia, eu sou o Quiral e hoje a gente vai bater um papo sobre o uso dos atributos no Dungeons & Dragons, como eu faço essa ferramenta, eu quis criar esse vídeo para a gente compartilhar esse XP, porque eu vi alguns debates sobre a importância dos atributos, se deve usar, se não deve usar, se você deve criar a distribuição de pontos, como desafiar o jogador dependendo da série de atributos, então eu resolvi aqui, na forma desse vídeo, trazer esse conteúdo para mostrar como eu uso na mesa as reflexões que eu fiz com o nosso grupo para aplicar isso na série do D&D clássico e para a gente trocar XP sobre isso. Então, de uma forma geral, no Dungeons & Dragons, desde o original e na série clássica toda, você tira os atributos, força, inteligência, sabedoria, destreza, constituição, a partir de um lance de 3D6 em ordem, e esse é o seu personagem. Mas cada mesa vai encontrar os seus detalhamentos. O Gygax, por exemplo, sugere em alguns dos seus materiais para personagens que saírem com números muito baixos, o DM e o jogador decidirem não jogar com esse personagem, tirar outro. Isso tem alguns materiais na série do D&D BX, isso vem no livro, né? Na nossa mesa, a gente assume que o jogador lança 3D6 em ordem duas vezes e escolhe uma série para ser o personagem dele, isso funciona para a gente. Mas eu entendo que cada mesa vai encontrar o seu número mágico, não tem uma regra, não tem a regra ideal. Quando eu jogo um dos jogadores da nossa mesa, quando o mestre, ele como mestre, ele prefere que você jogue 3D6 e escolha a ordem que você quer distribuir. Esse é o jeito que ele acha mais legal de tirar o personagem. E isso é pessoal, cada grupo vai encontrar o seu número mágico para funcionar sim. Mas em cima disso, o que eu quero trazer na discussão para vocês? Quando a gente lança os 3D6 em ordem para tirar o personagem, se você pensar, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição, uma rápida introdução ao estilo de jogo Old School, que é a versão em português do A Quick Primer for Old School Gaming, do Finch. E eu trago também um pouco desse debate, o meu olhar sobre esse debate, na versão 1, no volume 1 do nosso fanzine, que é a ideia dos atributos como parâmetro. Então, diretamente do fanzine, olha o texto que eu coloquei lá. Os atributos não são necessariamente definitivos de como é o seu personagem. Em um jogo de espírito OSR, não há obrigação de atuar como um imbecil quando o seu personagem possui inteligência 5. Isso é apenas um parâmetro de erudição. Como bem citou Matt Finch, Use a sua criatividade para justificar suas ideias e escolhas. Chame de bom senso, sorte e intuição, mas jamais se prenda aos números para fazer escolhas que você não quer fazer. O que significa isso? Que o seu personagem ter uma inteligência baixa não necessariamente significa que ele é um personagem de burro, vamos dizer assim. Na prática ele teve pouca erudição. Então, isso são parâmetros para orientar o jogador como ele vai interpretar esse personagem. Então, eu vou trazer aqui como exemplo uma série de um personagem que está jogando a nossa mesa do DDBX. E olha como que é a sequência dele. O jogador tirou 14, 4, 5, 10, 13 e 8. E esse é o personagem dele naquele modelo de 3D6 em ordem. Ele tirou duas sequências e ele preferiu ficar com essa série. Quando ele olha essa série, qual é o diagnóstico primeiro? O personagem dele tem força e destreza um pouco mais altos, acima da média. Isso informou o jogador, isso ele, na hora que construiu, a gente batendo uma bola sobre o personagem. Isso informou a ele que era um personagem forte e ágil, mais do que a média. Um pouco mais forte, mais ágil que a média. Os números baixos, olha os números, inteligência 4, sabedoria 5 e carisma 8. 4 e 5 é menos 2, o carisma 8 é menos 1. Então, esses números bem abaixo da média informam para ele alguns parâmetros que a gente tem dentro do D&D Class. Que eu vou trazer aqui, olha só. No D&D BX, a inteligência, como eu falei, é um parâmetro de erudição. A sabedoria é um parâmetro de poder mental, a força mental do personagem. E o carisma, ela tem relação com reações sociais, com o número de seguidores que o personagem pode ter. E ele olhou esses números e ele resolveu criar um ladrão. O que ele pensou ali? Que a inteligência baixa significa que o personagem dele não tem erudição. Então, ele veio de regiões mais afastadas, a região rural do reino. E que naquela região não era comum ler e escrever. O povo naquela região não lia nem escrevia. E essa inteligência baixa, ele enxergou também no carisma baixo, uma possibilidade de um receio de magia. Então, ele colocou no passado dele, de que ele já foi alvo. Ele já viu pessoas sofrerem de feiticeiros muito poderosos, feiticeiros malignos. Ele já viu eles sofrerem sobre o efeito da magia. E isso deixou ele com receio, um gatilho muito forte para efeitos de magia. E isso foi o que ele interpretou. E o carisma baixo, aqui em cima disso, ele virou um personagem desconfiado. Então, esses números informaram ao jogador três peculiaridades, três traços de personalidade. Que ele não tinha erudição, ele não era letrado, ele tinha receio de magia e ele era muito desconfiado. E isso impactava na forma como ele enxergou esses números, interpretou o personagem. E impactou na forma como ele conduziu o jogo. Então, é muito legal, na minha análise, parte da habilidade do jogador, olhar esse banco de números e querer extrair dali informações. Não significa que se você quiser criar uma regra de distribuição de pontos, ou abolir do seu jogo os atributos e só usar bônus, não tem problema nenhum. Isso, cada mesa vai encontrar o seu jeito mais legal de jogar para aquele grupo. E nesse caso, a gente tem lidado muito bem com essa proposta de você enxergar nesse banco de números a criação de personagens. E tem funcionado muito bem. Mas, eu já recebi a pergunta, né? É preciso usar os atributos? Uma das formas é que eu acho legal você ter a série de atributos e traz a compatibilidade histórica com a estrutura clássica do Dungeons & Dragons. Mas, acima disso, ele é mais uma ferramenta de julgamento. Então, recentemente, por exemplo, eu usei uma aranha numa aventura, os personagens estavam explorando um covil e eu criei uma aranha para esse covil em que eu me inspirei na aranha do Senhor dos Anéis, na Laracna. Então, o que eu queria? Eu queria que essa aranha tivesse um tipo de veneno que não era letal. Ele era um veneno que, assim como foi feito com o Frodo, ela inutilizava, ela enfraquecia o personagem, mas não de forma letal. E o que eu pensei na hora de criar essa criatura? Em que o dano do veneno dela causaria danos na destreza. O personagem ia ficando mais lento, então ela causava só um de dano. Mas, em adicional, ela causava danos na destreza. Então, o personagem ia ficando lento, dependendo da ferroada. E se ele falhasse no teste de proteção de veneno, ele tomava um efeito maior, mais dano. E se ele passasse, um dano menor. E se a destreza se agasse a zero, ele ficaria incapacitado, como o Frodo ficou. Então, foi pra mim, na hora de criar esse covil dessa criatura, inspirada na criatura do Senhor dos Anéis, foi um parâmetro que, pra mim, funcionou muito bem de julgamento, pra você ir em camadas além do ponto de vida. E dar danos em atributo. Então, eu também faço isso, por exemplo, quando eu tô trabalhando com campanhas de exploração. Ou com qualquer situação que faça sentido a exaustão. Então, aqui eu trouxe o exemplo da Isle of Dread, a Ilha do Pavor, que tem uma pegada Hexcrawl. Em qualquer situação de viagem, que o personagem não tenha água, que ele não tenha comida, em uma situação de sol muito quente, ou gelo, você pode pensar em danos em atributos, como ferramenta de aplicar julgamento pra exaustão, como a Constituição, que eu trouxe aqui como exemplo, ou, de repente, a força, e o personagem ficando mais fraco, ou com um nível de saúde menor, ele substitui o ponto de vida. Então, pra mim, na nossa mesa, os atributos, eles também criam uma ferramenta de julgamento. E você diferencia, por exemplo, uma Constituição 15 de uma 13, ambos são mais um, mas o 15 são dois números a mais. Isso pode interferir num efeito de exaustão. Então, eu gosto dessas camadas de julgamento, eu gosto de ter essas ferramentas à mão. Então, tanto no veneno da aranha, como em situações de viagem, pra aplicar exaustão, eles me funcionam muito bem. Então, são exemplos que vão além da criação do personagem, além do uso de bônus, é você usar também como mestre, como juiz, um jogo, mais uma possibilidade de extração pra você ter ferramentas de julgamento. Então, em cima disso, tanto do jogador na hora de criar, pensar em peculiaridades a partir dos atributos, que eu acho muito legal e pra mim defeitos como aqueles qualificam muito mais a estrutura da mesa, o personagem em jogo, em desenvolvimento, mas também pra você ter essas ferramentas de julgamento. Então, pra isso que eu trouxe esse vídeo, pra gente compartilhar um XP sobre isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, principalmente. Vamos compartilhar a XP. O que você achou disso? Já usou? Tem outras ideias? O que você pensa disso? Porque o grande objetivo do vídeo é esse. Um abraço e até o próximo vídeo.